Com o sucesso de Hogwarts Legacy, que além de ser aclamado pela crítica e pelos jogadores, já vendeu mais de 2 milhões de cópias, fora que se tornou um dos jogos single player mais assistido na Twitch. Até mesmo no Brasil, o jogo e a franquia Harry Potter mostraram a sua força, já que foi o jogo de mídia física mais vendida no site da Amazon Brasil. E aproveitando esse sucesso gigante de Hogwarts Legacy, eu vou contar um pouco sobre essa escola que é talvez uma das mais conhecidas do mundo. E aí galera, beleza? Tari Yamamoto aqui. Vocês realmente sabem o que é e como surgiu a famosa escola de magia e bruxaria mais conhecida como Hogwarts. Bom galera, e antes de eu te contar isso, não esquece de deixar teu like e a tua inscrição aí pra ajudar a gente. Mano, é importante demais a tua ajuda. Você vê, a gente tá tentando trazer de tudo aqui pra tentar aumentar o universo do Yama Nerd. A gente conta muito com a tua ajuda, porque tenho fé que esse ano vai ser da hora demais pra gente, galera. Então, valeu aí. Bom, vamos começar do básico aqui, né? Hogwarts é um prestigiado internato britânico de magia pra bruxos e bruxas com idade entre 11 e 17 anos. Pra quem não sabe, Hogwarts é localizado nas altas terras escocesas. A escola é pública e financiada pelo Ministério da Magia Britânica. Um fato curioso dessa escola é que ela não é mapeável e a sua localização exata é desconhecida. Bom, pelo menos pras pessoas comuns ou mais conhecidas como trouxas. Ela aparenta ser só um castelo velho e abandonado. Esse tipo de mecanismo é comum nas escolas de magia que procuram guardar seus métodos de ensino e proteger seus alunos do perigo. Localizada na Escócia, a escola é conhecida por suas quatro casas, né? Gryffindor ou Gryffinória, Hufflepuff ou Lufa-Lufa, Ravenclaw ou Corvinal, Slidering ou Sancelina. E por sua grande história e tradições. A história de fundação da escola de Hogwarts começa há mais de mil anos, quando quatro bruxos poderosos e visionários, são eles os Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Ravena Ravenclaw e Salazar Slidering. Eles se unem pra criar uma escola de magia pra bruxos e bruxas jovens que pudessem aprender a controlar e aprimorar seus poderes mágicos. Já que se os jovens não controlassem, isso poderia se tornar um certo caos aí, né? Cada um dos fundadores da escola tinha uma visão diferente e de como a escola deveria ser. Gryffindor, por exemplo, acreditava que a coragem e a bravura eram suas características mais importantes que um bruxo poderia ter. Enquanto Hufflepuff valorizava a lealdade e a honestidade. Ravenclaw era conhecido por sua sabedoria e inteligência, enquanto Slidering valorizava a ambição e a astúcia. Apesar das diferenças entre eles, os quatro bruxos conseguiram construir uma escola que refletia todas as suas visões e ideais. Bom, como a gente já disse, Hogwarts foi construído em um lugar mágico e escondido dos olhos dos trouxas, pessoas comuns, em uma floresta densa e isolada. E foi construída com magia pra que pudesse ser ampliada e modificada de acordo com as necessidades da escola. A magia sempre facilitando o rolê da galera aí, né? Cada fundador da escola criou uma casa pra representar seus valores e ideais e as casas foram nomeadas em homenagem a cada um deles. Eles também criaram o chapéu seletor, que é responsável por selecionar os alunos pra cada casa. A tradição continua até hoje e a seleção é realizada todos os anos na cerimônia de abertura da escola. Ao longo dos anos, Hogwarts cresceu e se tornou uma escola reconhecida em todo o mundo mágico. Gerações de bruxos e bruxas passaram pela escola aprendendo a controlar e aprimorar seus poderes mágicos, criando laços duradouros com seus colegas e professores. Bom, como todo mundo sabe, o mundo de Harry Potter é um dos mais completos dos mundos dos entretenimentos aí, né? Cheio de personagens, seres, criaturas, animais fantásticos. Mas o que nem todo mundo sabe é que não existe só a escola de Hogwarts, e sim algumas espalhadas pelo mundo. Como, por exemplo, a escola de Ivermorny, localizada nos Estados Unidos, mais focada nas crianças da América do Norte. Foi fundada por Isolt Saeri, uma bruxa irlandesa que teve que fugir, já que a sua tia matou seus pais e a sequestrou. A escola Wagado, localizada a oeste de Uganda, no leste africano. Wagado é a maior escola de bruxaria, já que comporta crianças de 54 países. E um fato muito curioso é que as crianças de lá são tão poderosas que nem mesmo necessitam das varinhas pra fazer as magias, cara. Escola Darmstrand. Não se sabe muito dessa escola, mas o que se sabe é que ela fica no extremo da Europa, no norte da Suécia ou Noruega. A sua fama não é das melhores, já que aí lá as crianças aprendem a arte das trevas. A escola Bigs Buttons, localizada perto da cidade de Cannes, no sul da França, abrange crianças francesas, portuguesas, holandesas, luxemburgueses e belgas. Os alunos são conhecidos pelos seus uniformes azuis de seda e por estudarem por 6 anos e não por 5 como acontece em Hogwarts. A escola Mahotokoro, localizada no Japão, é isso aí, tem escola no Japão também, rapaz. É a menor escola de magia conhecida e não apresenta formato de internato. Os alunos são presenteados com uniformes enfeitiçados que crescem com elas e mudam de cor de acordo com o nível de aprendizado. Escola Kodov Storets, ela é localizada na Rússia, mas não se sabe muito sobre essa escola também. Mas boatos dizem que jogam quadribol em cima de árvores inteiras, vai saber. Escola Castelo Bruxo, localizada na Floresta Amazônica, no Brasil, é isso aí, rapaz. Abrange toda a América do Sul e é famosa pelas suas lições avançadas de herbologia e magizologia. O ano escolar começa dia 1º de setembro e os alunos geralmente chegam a Hogwarts através do Expresso Hogwarts, que deixa a plataforma 934 da estação Kings Cross, em Londres. Ao chegar em Hogwarts, os alunos passam pelo chapéu seletor, que indica qual casa cada aluno deverá ir de acordo com a sua personalidade. O ano letivo tem uma variedade de aulas ministradas na escola, como a de transfiguração, que é a arte de mudar de forma ou a aparência de alguns objetos. Tem também defesa contra a arte das trevas, que ensina técnicas defensivas contra as artes das trevas e contra as criaturas mágicas. A aula de feitiço, uma das matérias mais importantes, já que insona feitiços do dia a dia. A aula de poções, a arte de criar misturas com efeitos mágicos, ela exige a mistura e agitação de ingredientes na temperatura e no momento certo. E também tem a aula de astronomia, que é a única área de estudo que existe no mundo trouxa. São realizadas na torre de astronomia, que é a torre mais alta do castelo e acontecem todas as semanas à meia-noite. Rapaz, já imaginou a aula meia-noite? Aí é bruto, hein? Tem a aula aritmância, que é o ramo da magia que estuda as propriedades mágicas dos números e considerada muito difícil e é a matéria favorita, adivinha de quem? Essa bichona, né, velho? A Hermione. Tem também a aula de história da magia, aulas teóricas que abordam eventos significativos no mundo mágico, como a rebelião dos duendes, a guerra dos gigantes e as origens do sigilo bruxo. A aula de adivinhação, a arte de prever o futuro por meio de vários métodos, incluindo folhas de chá, bola de cristal e tarô. Além de todas essas aulas, existem as mais clássicas, conhecidas como a de herbologia, voo, alquimia, aparatação, arte, música e até mesmo o estudo dos trouxas. É claro que um dos pontos mais importantes da franquia são os seus vilões e a história que fizeram eles ir pro lado das trevas. E por isso eu vou separar um vídeo dedicado somente pra esses caras. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Pô, trazer Harry Potter aqui é muito bacana, cara, porque é uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa que a gente gosta bastante. Tem muito material pra trazer. Então, se vocês curtiram esse tipo de vídeo de Harry Potter, deixa nos comentários aqui pra gente saber mais se vocês querem mais esse tipo de conteúdo. Cara, tem muita coisa pra gente trazer que é muito legal. E antes da gente finalizar, não esquece de deixar teu like aí. E aí é muito importante você ver. A gente tá tentando aqui, galera, dar essa força pra gente. A gente precisa muito que esse ano seja top pra gente continuar trabalhando aqui, beleza? Eu agradeço de coração e a gente se vê no próximo episódio de Yama Nerd. Valeu e fui!